José Porrel visitou o Brasil e elogiou o país pelo compromisso de terminar com a desflorestação ilegal até 2028. O alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros aliou estes compromissos ao sucesso do Acordo do Mercosul. Quero congratular e encorajar fortemente o Brasil a dar seguimento aos compromissos que assumiu este ano, incluindo o mais recente na COP26. Esses elementos serão cruciais para a conclusão bem-sucedida do Acordo do Mercosul. E estamos a trabalhar em conjunto com os nossos parceiros do Mercosul para fornecer os esclarecimentos necessários sobre o nosso compromisso comum. E nós coincidimos que este acordo, uma vez assinado, garantirá os mais altos padrões de proteção ambiental, além de trazer benefícios socioeconômicos para as duas regiões. Pois da perda de popularidade entre Bolsonaro e líderes mundiais, o encontro acabou por ser também a prova de que o Brasil mantém relações diplomáticas e não está isolado no cenário político mundial. Obrigado. 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 Obrigado.